Oswaldo e Oscar jogam tênis. Oswaldo diz a Oscar que quer saber como vai o assunto do teatro. Oscar diz que não vai bem e que Guilherme conseguirá estrear amanhã. O sumido Pedro apareceu e liga para Oswaldo. Pedro diz que tem um projeto para Oswaldo na Espanha. Oswaldo e Oscar chegam ali. Fernanda mostra a Oswaldo sua filha que a adotou. Oswaldo pega a menina e diz que é avô dela. Ele a beija e se emociona. Vitória pergunta se Oswaldo quer se juntar para almoçar com eles. Oswaldo diz que tem que terminar uns trâmites. Então Oswaldo revela que irá para a Espanha para fazer uma super produção. Vitória o deseja o melhor. Oswaldo agradece. Oswaldo deseja a todos boas coisas. O moço se despede de Vitória e diz para ela se cuidar. Oswaldo então vai embora para uma nova jornada na Espanha. Eriberto chega ali e diz que não é inimigo de Oswaldo. Oswaldo diz que o entende. Eriberto diz que Vitória o escolheu. Oswaldo agradece e pede a ele que faça a Vitória feliz. Eriberto diz para ele ter certeza que irá fazê-la muito feliz. Oswaldo então sai com seu carro. Max recebe uma ligação de Oswaldo. Oswaldo deseja felicidades a Max e diz para Max não repetir seus erros. Oswaldo emocionado o deseja todas as felicidades e diz que o ama muito.